Dormir vai ficar ainda mais gostoso com a inauguração da loja Probel Home. Com uma maneira irreverente de se apresentar, quem esteve presente através da poesia interpretada pelo artista Rupert Valcunha já pôde entender a proposta. Esta é uma fábrica que respeita o futuro e a sustentabilidade. Sejam bem-vindos a um pedaço do céu. Descansem e aproveitem esta loja Probel. Depois de assistir esta demonstração, dá para perceber o esforço da empresa em trazer para seus clientes produtos de confiança e que cuidarão da qualidade do seu sono. Para apresentar este novo conceito, o comércio de colchões no Brasil, em especial em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na nossa querida cidade morena, nós temos uma gama de consumidores extremamente exigente. E pensando nisso, a Probel, em conjunto com a PELMEX, desenvolveu alguns produtos específicos para as lojas Probel Home. Hoje lançada no Brasil, e foi escolhida Campo Grande de uma forma proposital, está sendo lançada a primeira loja Probel Home no Brasil. Competência e garantia são palavras que podem definir a história da marca. A Probel hoje é a empresa mais antiga do ramo de colchões, com 70 anos, e a PELMEX com 52 anos, onde foi feita uma junção das duas, a PELMEX adquiriu a Probel. O grande sucesso da Probel, não por ser a pioneira no Brasil somente, mas pela qualidade dos seus produtos e o bem-estar proporcionado a quem adquirir o produto Probel. Foram muitos os benefícios analisados pelos convidados, com a vinda da Probel Home para a capital. Essa inauguração, além de representar uma proposta de saúde para as pessoas, representa também uma geração de empregos. E assim sendo, representa, na verdade, o desejo da sociedade, o desejo do povo. Então é muito importante este ato e desejamos que, efetivamente, o Alain e seus sócios possam, e com certeza eles terão pleno sucesso em Campo Grande. Um empreendimento desse porte, oferecendo um aparato completo de colchões, com acabamentos de primeira linha e ainda artigos para cama, alegra quem vive na cidade. A gente fica muito feliz quando outros empresários aqui de Campo Grande também acreditam no nosso estado e na nossa cidade. Realmente a loja está maravilhosa, o produto da Probel, a gente já sabe de muito tempo, que são maravilhosos. E agora com essa loja estratégica, nesse ponto maravilhoso, ela é um outdoor agora para Campo Grande. E realmente o Alain está de parabéns, ele acertou em cheio vindo para esse ponto. Os colchões fazem parte da rotina de uma família e sua serventia vai além de dormir. É onde nós curtimos os nossos momentos agradáveis, é onde nós tomamos as nossas grandes decisões, é onde nós namoramos, nós brincamos com os nossos filhos, com os nossos animais de criação. E pensando nisso, nós transformamos e colocamos à disposição do consumidor uma gama completa de colchões que se adequam à necessidade de cada cliente. Porque nós entendemos que colchão não é simplesmente um colchão, é um espaço de convivência.